Quinta parcela Chama no botinha O amor não durou nem a quinta parcela da aliança Meses e meses e meses planejando O que uma mensagem acabou estragando Nunca achei natural ser amiga de ex É a sua palavra contra o que eu tô imaginando Que você fez Salão de festa tava pago Lista de convidados Ia ser um lindo noivado Até eu ouvi você falar o seu passado E eu jurava que era um contato bloqueado Nosso amor não durou nem a quinta parcela da aliança De nós dois sobrou Só os boletos de lembrança Nosso amor não durou nem a quinta parcela da aliança De nós dois sobrou São os boletos de lembrança Corazão não cansa de bater Mas vai de amanhã ele cansa